Meu nome é Bernardino Souto, eu sou professor aqui no Departamento de Medicina da UFSCar e eu vou contar para vocês uma experiência muito interessante que nós tivemos numa parceria institucional que existe entre a UFSCar e a Universidade do Minho em Portugal. Por intermédio dessa parceria, nós conseguimos desenvolver um trabalho de estudo de genotipagem do HIV muito interessante, porque nós conseguimos ter acesso a 50 mil sequenciamentos genéticos do vírus HIV obtidos no Brasil e com esse material nós nos reunimos com a equipe da Universidade do Minho e conseguimos fazer uma investigação a respeito da epidemiologia molecular do HIV no Brasil. Existem vários estudos a esse respeito, mas o que nós tivemos a oportunidade de fazer mostrou duas coisas interessantes. Uma delas é que, além da distribuição dos subtipos do HIV ser diferente de acordo com as regiões brasileiras, isso não é uma novidade, mas nós tentamos entender o porquê dessa diferença. Então, o que a gente tem é o seguinte, que o HIV, o subtipo B do HIV, predomina fora da região sul e o subtipo C predomina na região sul. Nós ficamos muito curiosos para entender o porquê disso, porque o vírus subtipo B parece que tem dificuldade de entrar na região sul e o subtipo C tem dificuldade de sair da região sul, como se houvesse uma fronteira ali que obstruísse o trânsito do vírus. Então, nós tentamos estudar o motivo disso e foi muito interessante descobrir que o subtipo B é um vírus que tem uma probabilidade de transmissão maior por relações homoafetivas, enquanto que o subtipo C se transmite mais facilmente por relações sexuais entre homens e mulheres e por mulheres na gravidez, através da amamentação ou da gravidez e parto, para os filhos. E aí tem uma questão sociocultural, que diferencia um pouco a região sul do Brasil do resto do país, que pode estar influenciando nessa questão. A impressão que a gente tem é que alguns aspectos relacionados a diferenças de relação de gênero na região sul por fatores de ordem cultural possam estar colaborando para essa distribuição maior do subtipo C lá, que é um vírus mais frequente em mulheres e crianças, e a distribuição maior do subtipo B nas outras regiões em que afeta a maior quantidade de homens. Esse estudo mostrou uma coisa interessante também, que é o seguinte, o vírus do subtipo C é um vírus menos agressivo para o organismo. Ele demora mais tempo para degenerar o sistema imunológico e, consequentemente, demora mais tempo para a doença ter sintoma. Quer dizer, em resumo, eu poderia dizer que o subtipo C do HIV tem um período de incubação maior comparado com o subtipo B. Então, se a doença demora mais tempo para se manifestar, o diagnóstico também demora mais tempo para acontecer. Porque aí a pessoa não está sentindo nada, a doença fica muito tempo dessa forma no subtipo C, e aí a doença demora muito para ser diagnosticada, a pessoa fica mais tempo transmitindo a doença, porque não sabe do diagnóstico, e isso pode ser outro fator também que vem colaborando para o aumento do subtipo C na região sul, diferente do que acontece nas outras regiões do país. Um outro aspecto curioso também é que a própria literatura já fala muito sobre a importância da amamentação cruzada na região sul do país, e a gente sabe que a amamentação cruzada é um fator de risco para a transmissão do HIV de mãe para filho. A amamentação cruzada é quando uma mãe dá mamar no peito para o filho de outra. Então, quando isso acontece, e se a mãe que estiver dando mamar no peito estiver infectada pelo vírus, e na região sul a mais prevalente, o subtipo C, então isso aumenta a transmissão vertical, de mãe para filho, do subtipo C, fazendo com que esse vírus também seja mais prevalente em crianças na região sul, comparado com as outras regiões do país. Música